Música Superior Tribunal de Justiça por meio da ouvidoria e do Centro de Formação e Gestão Judiciária promove debates sobre violência doméstica. Com o X na palma da mão, a mulher ameaçada dá o alerta e quem vê o sinal chama a polícia. Esta é a campanha Sinal Vermelho. Mas no Superior Tribunal de Justiça a campanha vai além. Não orienta apenas mulheres a saberem agir contra um ato violento ou abusivo. Também busca debater o papel do judiciário na proteção da mulher a fim de reduzir as desigualdades sociais e de gênero. Aqui no Auditório Externo da Corte, o encontro para falar sobre o assunto reuniu ministros, servidores, colaboradores e estagiários. O ministro Herman Benjamin e a ministra Regina Helena Costa acompanharam o ministro Rogério Schietti Cruz, ouvidor do STJ, na abertura do evento Sinal Vermelho, Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, o papel dos tribunais. O ministro Rogério Schietti Cruz destacou o trabalho de acolhimento às vítimas em ações e decisões do Poder Judiciário. Muitas vezes o que a mulher vítima de violência de gênero quer é ser acolhida, ser ouvida por uma autoridade, pelo juiz, pelo delegado de polícia, pelo promotor. Então eu creio que o trabalho da ouvidoria vem nessa direção de permitir que as mulheres possam ter um canal mais próximo, mais acessível, para verbalizarem aquilo que as esteja incomodando. No evento, foi apresentado um vídeo institucional sobre a campanha, produzido pela coordenadoria de rádio e TV do STJ. A sensação era de morte. A gente precisou tomar uma atitude. A gota d'água para mim fazer a denúncia foi a minha filha ver. A ação que integra o programa Humaniza STJ também abordou a relevância da palavra da vítima e a presunção de vulnerabilidade na violência doméstica e familiar contra a mulher. O painel foi conduzido pela juiz auxiliar da Correjadoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, Renata Gil, e pela secretária-geral do CNJ, Adriana Alves dos Santos Cruz. O CNJ tem desempenhado um papel muito relevante no enfrentamento da violência doméstica. Essa é uma das prioridades da gestão do ministro Luiz Roberto Barroso. E, enfim, vamos colocar todos os esforços para que, da nossa parte, nós possamos contribuir para a redução desses números que são trágicos e inaceitáveis. A empresária e modelo Luisa Brunet foi convidada para o debate. Luisa Brunet se tornou ativista nas causas dos direitos de mulheres e meninas após sofrer violência doméstica. Ela ressalta a importância de conscientizar e sensibilizar o público masculino. E ele próprio pode promover uma violência mesmo sem perceber. Então é muito importante levar isso para que a gente possa sanar de vez essa violência estrutural através da família, do homem e da sociedade toda.